Oi, eu sou a Helena Navarro, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, tenham paciência comigo que eu comecei a usar os alinhadores, então, talvez a minha fala esteja um pouco estranha, mas tudo bem. E vou falar sobre o que hoje? Glambox, vocês estão com saudades, fala a verdade, hein? Essa é do mês de dezembro, ainda dá pra assinar nesse mês e vocês estão curiosos pra saber o que veio nessa caixinha do mês, hein? Me digam, tá curioso? Então, bora pro resto do vídeo. Então, gente, essa caixinha de dezembro é a caixinha Glam Queen e será que ela está boa? Vamos ver cada produtinho que veio. Vamos começar. Com o que? Eu acho que eu vou começar com esse daqui que eu já recebi também da marca, que essa daqui é da Belly. Esse daqui veio cabelos mistos e oleosos, shampoo com água de rosas e água micelar. Ó, é bem delicinha esse shampoo. Não liguem pras unhas, não estão feitas porque eu tô usando fortalecedor de unhas que eu recebi. Então, por isso que estou assim. Esse shampoo é muito bom, é uma delícia, tem um cheiro bem gostoso. Bem gostosinho, deixa o cabelo maravilhoso. Vocês não têm noção. E eu sou meio viciada em aroma de rosa, então... Eu sou um pouco suspeita pra falar, né? Mas tudo bem. Agora vamos para... Segundo produto. Eu ainda recebi mais coisas porque eu troquei Glam Points por produtos. Então, quando você vai recebendo e responder os questionamentos que tem lá no portal, você vai ganhando Glam Points e você pode trocar por produtos. Depois eu mostro pra vocês o que eu troquei. Outra coisa que veio... Foi um produtinho da Nivea. Não sei se vocês já conhecem. São esses lencinhos micelar. Micelar, deixa a pele respirar. Micel Air, expert, lenço de limpeza, demaquilante, remove maquiagem à prova d'água. Eu ainda não usei esse daqui. Eu já vi, já tinha visto na farmácia, em perfumarias, mas eu não tinha comprado ainda. E como a Glam Box é maravilhosa, mandou na caixinha e essa é a vantagem também de assinar a caixinha. Porque você sempre recebe coisas novas, produtos novos que estão chegando na hora nas lojas e perfumarias. Então, isso é muito bom. Deixa eu sentir o cheirinho que eu ainda nem abri, ó, gente. Tá fechado. Tem um cheirinho bem gostosinho, gente. E aí, provavelmente, deixa a pele respirar mais, limpar de uma forma mais profunda a pele, tirando a maquiagem, sem prejudicar a pele. Agora, vamos a outro produtinho que eu já recebi, inclusive, esse da própria marca. Ah, a luz acaba atrapalhando, gente. Ah, consegui uma posição que ajuda melhor. Esse daqui é o fortalecedor de unha, inclusive, que eu tô usando, da Biosetim. Que repara a unha e fortalece. E não tem nas substâncias, nada de derivado de animal. Também não foi testado em animais. E nada do tipo. É vegano. Ah, gente, balança um pouquinho. Porque eu tô trocando o foco da câmera, daí balança um pouco. Eu tô me adaptando a um novo tripé que eu tenho. E esse daqui eu tô usando já faz alguns dias. Eu tive que cortar as unhas, porque elas não estavam muito legais. Volta e meio, eu paro de usar. Fortalecedor de unha. Daí minha unha fica ruim de novo. Daí quebra de novo. Então, eu recomendo que vocês sempre usem algum fortalecedor de unha. Esse da Biosetim, tá ajudando bastante. Tá dando uma crescida maior nas minhas unhas. E eu tô sentindo que tá ficando um pouco mais forte. Esse daqui veio na caixinha. Eu já tinha recebido um outro da própria Biosetim. E outro produtinho que veio na caixa. Aliás, essa caixa tá muito boa, gente. Cheio de produtinho de beleza pro rosto, pra pele. Eu gosto muito. E o legal é que os produtos conversam entre si. Então, se vem mais coisa de maquiagem, de pele e tudo mais. Mas vem também outros produtos que estão conversando entre si. Pra ajudar você a cuidar melhor da sua pele durante o mês. E o outro que eu ganhei foi aqui. Gel facial anti-sinais. Vou tentar não balançar a câmera, gente. Gel anti-sinais. Esse daqui é prevenido o envelhecimento precoce da pele. Ai, gente. Para tudo. Tremou. O meu gato gordo. Subiu na mesa. Pera aí. Sai daí, fofo. Vamos? Aí, pronto. E ele reduz as linhas de expressão. Prevenindo o envelhecimento precoce da pele. Contém vitamina C pra todos os tipos de pele. Os cremes com vitamina C, eles são excelentes pra ajudar nessa questão de não ter o envelhecimento precoce da pele. E, como eu falei, isso daqui. Eu não conhecia essa marca. Que é Barbuz Beauty. Eu não conhecia a primeira vez que eu vou usar um produto dessa marca. E eu tenho certeza... Tenho certeza não. Eu creio que eu vou gostar. Porque, geralmente, os produtos que são mandados na caixinha são muito bons. Gente, ainda estou me adaptando aos alinhadores. Mas, tá melhor do que eu imaginei que ficaria. Outro dia, inclusive, eu vou fazer o vídeo falando sobre todo o processo dos alinhadores da Smile Link. E tirando dúvidas, tudo mais. Vou postar aqui no YouTube. E, talvez, eu poste no Instagram também. Porque lá tem um alcance maior. Mas, eu queria mesmo me deixar aqui no YouTube registrado. Pra mais gente ver. Mais gente compartilhar sobre. Mas, voltando à caixinha da Glambox. Eu vou usar e depois eu vou dar um retorno. Vou dar mesmo, gente. Me lembrem. Pra eu fazer uma resenha desse creme. Tá bom? E, outro produtinho que veio. Que eu também não conhecia ainda. A marca The Skin Soul. É um serum. Aqui, ó. Serum. Pra pele. Vocês viram, né? Veio o creme. Anticinais. E, o serum. Um serum também. Que de extrato de avelã. Ácido hialurônico. E vitamina E. Que são incríveis. Pra ajudar a hidratar mais a pele. Mesmo você tendo pele mais oleosa. É bom você usar um serum. Porque ele ajuda a equilibrar a oleosidade do rosto. E também ajuda nesse processo de evitar o envelhecimento precoce da pele. E outra dica também pra quem quer evitar o envelhecimento precoce da pele. É sempre usar. É sempre usar. Eu vou ter que gesticular mais com esse aparelho, gente. A minha professora de expressão vocal vai adorar. É você usar protetor solar toda hora. O tempo todo. Não importa se tá nublado ou se não tá. Se você não vai sair de casa. Você tem que usar o protetor solar. Pra evitar os danos das luzes. Que as luzes também fazem fotoenvelhecimento. E ainda usando esses produtinhos. Assim como o serum. Que ajuda muito nesse equilíbrio. Nessa hidratação e prevenção de sinais precoces. E rugas. Você usa também essas coisinhas. O creme, o serum e o protetor solar. E vamos ver. O que que veio aqui? Hein, hein, gente. Um batom. Da quem disse Berenice. Olha, gente. Na caixinha. Assim, na caixinha. Agora eu foco em mim. Vamos ver. É daqueles que tem batom. É o batom do beijo. Que você usa e não sai. Essa parte aqui do batom. É a cor mesmo. Você precisa passar esse primeiro. Ó. E depois você passa essa parte. Daí o que acontece? Você pode beijar muito. Que não sai o batom. Eu tenho um desse da Vult. Que também é nesse estilo. E não sai por nada, gente. Até com o demaquilante. É difícil de tirar. Eu geralmente tiro com um demaquilante. Um olhinho. Demaquilante da Biosance. Muito bom. Daí sai direitinho. Hidrata a pele. Fica uma maravilha. E esses foram os produtos do mês da caixinha de dezembro da Glambox. E como eu falei pra vocês. Vou pegar aqui na frente. E vem uma caixa bem grandona pra vir a caixa da Glambox. Ai, gente. Tá saindo do foco. Não sei por quê. Bora. Foca em mim. Vem essa caixa enorme. Pra caber a caixa da Glambox do mês. E também os produtinhos que eu troquei por Glampoints. Eu troquei coisa que tem no mercado, inclusive. Só que eu tô com dificuldade de achar. Não tô sabendo onde procurar. Mas eu também queria experimentar sem precisar gastar nada. Já que eu tenho Glampoints. Então, por que não trocar, né? Esse daqui é Tea for You. Que é da Doutor Otiker. Pra vocês verem. Que é um chazinho instantâneo. É um chá verde. Framboesa, mirtilo, cranberry, morango, beterraba, berinjela e hibisco. Esse daqui é muito bom pra você colocar na garrafinha d'água. Da academia. Daí você malha, treina. Ainda tomando um chazinho gostoso e instantâneo. E isso daqui também que eu já comprei. Mas eu também queria trocar mais pontos. Que são as barrinhas de tablete de banana e açaí. Ainda não tá tão fácil de achar. Porque isso daqui é lançamento. Veio numa caixinha da Glambox. Daí eu falei. Ah, tem no portal pra trocar por Glampoints. Então, o que eu vou fazer? Troquei por Glampoints. Eu troquei dois aqui. Que é bem pouquinho Glampoints. Acho que é uns cinco Glampoints. Alguma coisa assim. E não sei por que a câmera não tá querendo focar. E outro produto que eu troquei. Que eu também achei ótimo. Pera aí, gente. Que eu tô estabanada aqui com a caixa. Esse daqui que é Sport by Pink Chex. Pink Chex é aquela marca de maquiagem maravilhosa. Pra você usar fazendo exercício físico. Eu vou fazer, inclusive, a resenha dos recebidos que eu ganhei. Da Pink Chex. Eu recebi uma linha cheia de maquiagem Pink Chex. E além da maquiagem, eles têm outros produtos de esporte. E como eu gosto de fazer esporte, eu achei muito interessante. Esse daqui é um creme pra você usar. Naquelas partes do corpo que você geralmente fica assada, sabe? Quando vai fazer exercício. Eu, por exemplo, no meu caso. A luz sempre atrapalha um pouco, gente. Mas eu também, se eu não coloco a luz, fica muito escuro. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Prontinho. Viu? Então, gente. O meu caso, por exemplo. Eu tenho o assador entre as coxas. As minhas coxas são grossas. E eu gosto de usar short saia. Ou shortinho de corrida. Pra treinar e pra correr. E... Aça. Nossa, gente. Teve uma vez que eu esqueci de passar qualquer coisa entre as coxas. Ficou um vermelho. Que você não... Vocês não tem noção. Ficou quase carne viva. Então, é realmente necessário. O que eu fazia antes? Eu passava... Dá pra passar algum óleo. Ou... Dá até o óleo Johnson. Também serve. E... Mas eu prefiro quando tem algum produto específico pra isso. Como esse daqui de esporte. Que dá pra você passar tanto nas... Entre as coxas. Pra não assar. Também dá pra passar na barriga. Pra quem surfa. E não quer usar camisa pra cobrir... A barriga. Na hora de pegar onda. Então, você usa esse daqui também. Que também ajuda a não ficar com assaduras. Ou queimaduras. De atrito. E esse eu troquei também por Glam Points. Tudo que é trocado por Glam Points. Tem aqui o adesivinho. Então, além da caixa. Veio pra mim. Esses dois aqui. E... Esse daqui que eu troquei por Glam Points. Então, gente. Hoje a câmera não tá me ajudando. Mas tudo bem. Então, gente. Vocês podem ter. Além da caixinha mensal que vocês pagam. Vocês recebem em casa. Ainda tem os Glam Points que você ganha. Quando você responde o questionário. De como foram os produtos. O feedback dos produtos da caixinha. Que você recebeu no mês. E você vai acumulando Glam Points. E troca por produtos no portal. Tem muitos produtos, gente. Pra vocês trocarem. E aproveitando. Se você ainda não é assinante da Glam Box. Tá esperando o que, gente? É surpresa todo mês. E de acordo com o seu questionário de beleza. Eles mandam os produtivos pra você. Você conhece várias coisas diferentes. Novas que estão lançando. E vale muito a pena. Sempre a caixinha vem com mais de 200 reais em produtos. Então, é ou não é demais. E você usando o meu cupom de desconto. É só ir no link direto que tem aqui na descrição. Vai direto pro desconto. Que você vai receber a caixinha todo mês. No plano anual em torno de 61 reais. É bons centavos. É mega barato. Então, corre pra aproveitar. E sempre tem algum brinde legal. Quando você assina o anual. Ao pouco tempo, tava bombando uma maletinha. Pra guardar a maquiagem da Maybelline. Então, fiquem de olho. Esse mês, se eu bem me lembro, ainda tem uma caixa extra. Com mais de 200 produtos na caixinha. Então, corre. Bora. Vamos aproveitar. Se você gostou desse vídeo. Dê like. Compartilhe. Manda pras amigas. Se inscreva no canal pra não perder nada. Lá vem outro gato. Subindo na minha mesa. Então, bora gente. Depois eu mostro pra vocês uma foto do gato. Eu vou colocar aqui no vídeo. Tá bom? Beijão. E até a próxima.